Eu vou buscar, eu vou, eu vou, todas as ervas pra dançar Eu vou, eu vou, e quem quiser ser eu para Vou avisando, cheguei ao barrigal Tô sempre esperando Isso! E esse que eu gosto é ser o Serginho Maravilhosa! Eu vou procurar, eu vou arreglar Alguém que quer ir a brincar comigo Posso chorar, não deixa ficar mal Quem quiser dançar e aguentar comigo Pois na festa dança e não me canso Vou procurar, eu vou, todas as ervas prazer Agora vem que eu estou sempre pronto Assim na meia Sai do passo, no grão eu vou buscar Eu vou, eu vou, todas as ervas pra dançar Eu vou, eu vou, e quem quiser ser eu para Vou avisando, cheguei ao barrigal Tô sempre esperando No grão eu vou buscar Eu vou, eu vou, todas as ervas pra dançar Eu vou, eu vou, e quem quiser ser eu para Não avisando, cheguei ao barrigal Eu vou, eu vou, eu vou, e quem quiser ser eu para E esse também pode ligar ao sol Vem diretamente na cidade, Eduardo Vamos agora Eu vou, eu vou, eu vou, e quem quiser ser eu para Isso Mais uma volta, eu vou, e quem quiser ser eu para Eu vou, eu vou, e quem quiser ser eu para Vou avisando, cheguei ao barrigal Tô sempre esperando No grão eu vou buscar Eu vou, eu vou, todas as ervas pra dançar Eu vou, eu vou, e quem quiser ser eu para Vou avisando, cheguei ao barrigal Eu vou, eu vou, eu vou, e quem quiser ser eu para Vou avisando, cheguei ao barrigal Não se prenderam No grão eu vou buscar Eu vou, eu vou, todas as ervas pra dançar Eu vou, eu vou, e quem quiser ser eu para Vou avisando, cheguei ao barrigal Não se prenderam Isso E não para, ninguém está